Uma das principais e mais populares linguagens de programação está sendo incluída em uma ferramenta poderosa da Microsoft. Vamos ver. A Microsoft está trazendo o Python, uma das linguagens de programação mais populares da atualidade, para o Excel. A novidade permitirá combinar códigos da linguagem com as fórmulas do software de planilhas. A ideia é terem uma só ferramenta, as poderosas bibliotecas de visualização e análise de dados do Python, com os recursos valiosos de insights do Excel. Assim, o usuário terá ainda mais possibilidades de gerenciamento e análise de dados no trabalho, nos estudos e pesquisas. A integração da linguagem de programação com o software da Microsoft não exige configuração ou instalação adicional. Além disso, a empresa realizou uma parceria com a Anaconda, o principal repositório de Python, para disponibilizar bibliotecas populares da linguagem de programação. Por exemplo, para manipulação, modelagem estatística avançada e visualização de dados. A integração do Python no Excel está sendo lançada para os usuários no programa beta do Microsoft 365 Insiders. Em breve, a novidade será incluída na assinatura do Microsoft 365. Agora, sabe quando você fica com uma música o tempo todo na cabeça, mas não consegue de jeito nenhum lembrar o nome dela? Pois é, quem nunca, não é? O YouTube está testando um novo recurso que promete ajudar muito nisso. Vamos ver os detalhes. É sempre chato quando a gente quer achar uma música específica no YouTube, mas não lembra o nome dela ou trechos da letra. Pensando nisso, a plataforma está testando um jeito de ajudar os usuários nessas horas. O recurso funciona com a pessoa cantando a melodia da música ou até mesmo colocando um trecho dela na pesquisa. Algo bem parecido com o Shazam, um conhecido aplicativo de identificação de músicas, filmes e propagandas de televisão. Como explica o YouTube, a ferramenta precisa de pelo menos 3 segundos de melodia para identificar a música. Ela dá como resposta o que encontrar de oficial, vídeos ou shorts. Esta experiência está sendo lançada só para alguns testadores, por enquanto, no aplicativo do YouTube no Android. A plataforma também está testando algo como uma prateleira de canais no feed inscrições. Ela vai funcionar como um agrupamento de vários envios de um único criador de conteúdo dentro de um período de tempo. Na prática, cada nicho de prateleira vai trazer os envios recentes de um canal. Tchau! Tchau! Tchau!